Música Sou pequeno e tão caro Não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes O meu sangue reivinou Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Tirar o meu rumo Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor No meu pato de alabar Eu vou crescer E o rio aos teus pés O meu sangue tu és Filho eu vou receber Sou pequeno e tão caro Não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado O meu sangue reivinou O meu sangue reivinou Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor E te abraçar, Senhor E te abraçar, Senhor Teiros, Senhor E te abraçar, Senhor E te abraçar, Senhor Eu quero chegar no céu Amém. Amém.